E aí galera, seguinte, se você já procurou alguma vez no YouTube, Source 2 Gameplay, você pode ter assistido já alguns vídeos que parecem ser gameplays futuristas aí do CS, como se fosse o CS no futuro, o que muita gente algumas vezes pode pensar que pode ser parecido com a Source 2. Mas vamos ser bem sinceros aqui, nem tudo que a gente vê na internet é verdade. Então hoje eu vou falar pra vocês como realmente pode parecer aí a Source 2, e pra você entender que todos esses clipes, essas montagens feitas em programas 3D, que você assistiu durante a sua vida, podem não parecer tanto aí com a Source 2. Assiste o vídeo inteiro que você vai entender porquê. Você quer ganhar skins de YouTubers famosos? Nós temos o guia pra você. Abra caixas especiais, ganhe Upoints, troque por skins, balance, game ou case opens com seu YouTuber favorável, Skin Club. Bom, é o seguinte galera, eu tô fazendo alguns vídeos a respeito da Source 2, eu vou deixar eles indicados aí pra vocês, assistam também os outros depois de terminar de assistir esse aqui. E hoje eu quero comentar aí a respeito de como vai ser realmente a Source 2, e desmentir aí alguns vídeos que existem por aí na internet, dizendo que a Source 2 vai parecer muito com essas animações 3D, e alguns vídeos inclusive que são montagens, que o cara tá no CSGO normal, e ele finge que ele vai pro CSGO, né, da Source 2 vazado, digamos assim, um gameplay vazado. Mas isso tudo é mentira, não foi vazado ainda a Source 2, tá? Se vocês lerem em algum lugar, foi vazado a Source 2, alguma coisa assim, até agora não foi vazado, tá? Não existe nenhum gameplay da Source 2 online aí na internet, em nenhum site, tá? Não existe nenhum segundo de gravação vazado do CSGO na Source 2, então o que a gente precisa pensar realmente é, o Source 2 no CSGO vai aparecer com o Source 2 em outros jogos da Valve, isso é muito simples, tá? Tá, o CSGO na Source 2 provavelmente vai aparecer aí com o Dota 2, por incrível que pareça aí, pode ser meio estranho, né, como que o CS vai aparecer com o Dota. Resumindo, o CSGO vai pra Source 2, e o Dota também foi aí da Source 1 pra Source 2, então, sim, o CSGO pode parecer um pouco com o Dota 2, e também, mais ainda, com um jogo mais recente aí lançado, que foi o Half-Life Alyx. Então, sim, o CSGO pode parecer muito mais com o Half-Life Alyx do que com o CSGO de hoje, tá? A Source 2 aí pode fazer o CS parecer mais com o Half-Life do que o próprio CS. E por que que o Half-Life Alyx é importante aqui nessa nossa história? Bom, seguinte, o Half-Life Alyx saiu já na Source 2, é um jogo futurista, as armas são futuristas, os adversários, os inimigos que você enfrenta, são do futuro, digamos assim, são monstros do futuro. E é claro que o Half-Life é um estilo de gameplay mais lento do que o CSGO, o CS é muito competitivo e muito rápido, e muito mais focado no multiplayer. Mas resumindo, esse game, o Half-Life Alyx, foi lançado na Source 2, inclusive, também tem conteúdo dele dentro do CS. Quando esse jogo foi lançado, rolou um marketing aí dentro do CS, foi quando a gente recebeu aí os adesivos Lambda, tanto não holográfico quanto holográfico, e foi quando a gente recebeu, enfim, algumas paradinhas aí na loja da Steam, tá? A gente tem a cápsula de adesivos do Half-Life, por exemplo, aí que dropa vários adesivos, além desse aí que eu comentei, né, o Lambda. Então, nesse vídeo, eu vou tentar explicar pra vocês por que que todas essas animações aí 3D que a gente já pode ter visto e caído no clickbait são falsas, tá? Bom, vamos lá. Pra você renderizar essas animações 3D, que são feitas aí em programas bem pesados, realmente, que primeiramente você tem que ter uma máquina boa, que tem um processador aí que consiga trabalhar com diversos cores, e não pode ser um processador com poucos cores, tem que ser um processador top, tem que ter uma placa de vídeo também pra conseguir renderizar uma parada dessa muito insana. Então, esses clipes aí de 2, 3 minutos de CSGO, fingindo que são na Source 2, na verdade, não tem nada a ver com o gameplay, tá? Até existem alguns clipes que imitam aí jogadas competitivas, tá? Cenas aí do passado que aconteceram em campeonatos de CSGO, mas isso tudo pode ser programado, isso tudo pode ser salvo por meio de um replay e transformado também aí em um programa 3D e uma animação, certo? E um videozinho curto e depois renderizado. E é muito diferente essa renderização porque não é igual o seu computador que tá ali renderizando pra você diversos quadros a cada milésimo. Pra você conseguir rodar ali no mínimo a 60 FPS, seu PC tem que conseguir em um segundo renderizar 60 quadros. Agora, quando você tá falando num programa 3D, você não tem um requisito mínimo, você não precisa estar renderizando 60 quadros por segundo. Você pode renderizar um quadro por minuto. E aí que tá toda a qualidade, toda a beleza estética. Eu não sou nenhum profissional da área, eu não sou nenhum animador 3D, mas conheço um pouco aí a respeito de alguns programas. Então, vamos dizer que qualquer uma dessas animações da Source 2 aí que vocês viram na internet, foi feita provavelmente em um dos seguintes programas. Ou Source Filmmaker, ou Blender, ou 3D Max, ou Cinema 4D. Podem ter também outros programas da internet, mas eu falei um dos principais que eu conheço. E basicamente, então, eles podem aplicar diversos efeitos de iluminação e muitos, muitos efeitos aí na renderização que vão fazer tudo ficar muito mais bonito, coisa que o seu PC não consegue transmitir ali na mesma qualidade, principalmente numa engine que foi feita aí em 2004, que é muito antiga realmente, que é a Source 1. Por isso que não dá pra gente se basear em nenhum desses vídeos aí realmente falando que é a Source 2, porque é tudo mentira, tá bom? E realmente são esses clipes aí produzidos em programas 3D. Agora, o que a gente pode estudar é, como eu falei pra vocês, os jogos que já tem a Source 2. E eu posso fazer outro vídeo em específico aí sobre o Dota 2, porque eu não tenho muito conhecimento, apesar de ter jogado já no passado, eu não tenho tanto conhecimento assim. Mas hoje eu quero falar a respeito aí do Half-Life. Apesar do Half-Life, Alex, esse novo jogo aí que usa a engine Source 2 como base, se principalmente aí pra VR, tá? Aqueles óculos que você joga aí como se tivesse em um ambiente 3D, realmente de realidade virtual, e realmente é algo muito interessante. Apesar de tudo isso, é possível de uma certa forma recriar mapas dentro desse jogo. E o que aconteceu, o que eu achei muito interessante, é que alguns dias atrás, um criador de conteúdo, chamado Gabe Foller, que é um nome que eu não sei ver interessante, no dia 8 de maio, ele postou no Twitter dele três imagens que me chamaram realmente muita atenção. e é aí que eu comecei a ficar de olho nesse cara. O tweet dele dizia o seguinte, Mirage no Source 2 em progresso. Eu planejo fazer isso jogável no Half-Life Alyx, com inimigos e outras coisas. A primeira foto que ele postou já chama muito a atenção, porque toda aquela iluminação ali na jungle é o que não tem hoje em dia na Source 1, tá? Eu vou abrir o QCS, mostrar pra vocês exatamente no mesmo lugar, mais ou menos como é que é. Não é assim essa iluminação, tá? E ficou muito bonito realmente. A segunda foto ali no tapete da B também tá bem interessante, dá pra ver que tem até uma iluminação saindo por dentro da janela, ou seja, coisas aí que a gente não tá acostumado na Source 1. E a terceira foto, olha que negócio bonito, da ligação, tá vindo uma fresta de luz muito bonita do meio, e algo que realmente chamou muita atenção, e ficou muito top. É claro que esse cara, ele não é qualquer um, ele manja do assunto, tá? Ele é praticamente um expert pra ele conseguir fazer isso em tão pouco tempo, e eu não sei desde quando ele começou a fazer isso, mas de qualquer jeito, ele importou texturas e o mapa e miragem do CSGO pra dentro do Half-Life Alex. Um dia depois, ele postou um preview de 25 segundos no Twitter dele, mostrando que tava funcionando já, vocês podem ver que ele saiu ali da caverna, tá no Tetris, olha só, tá mirando ali no cabecinha, tá funcionando, é claro que o menu do jogo é completamente diferente, as armas são completamente diferentes, e ele tá jogando no VR, tá bom? Por isso que a mão dele tá flutuando, é esse jogo jogando VR, mano, não tem essa, tá ligado? Mas enfim, de 9 de maio ele postou esse preview, mas o mais interessante mesmo, ele postou, faz apenas algumas horas, que é o gameplay de 1 minuto e 47 segundos, jogando na Mirage aí, na Cersei 2, no Half-Life Alex. Vamos assistir isso daqui juntos, que vai ser muito insano. Bom, vamos lá então pessoal, dei play aqui, olha só, tamo aí já na janela, só pra deixar claro, os personagens não são iguais do CSGO, a movimentação não é fluida e lisa igual a do CSGO, por quê? É o Half-Life, tá? E é um jogo bem mais lento realmente do que o CSGO, mas olha só que legal, dá pra perceber que, em alguns pontos do mapa, o céu é mais bonito, e a iluminação também é bem diferente, o chão reflete a luz de uma maneira mais interessante, e acredito que, olha só que negócio bonito, acredito que esse gameplay aqui, é até hoje o mais próximo que a gente já teve, do que provavelmente vai ser o CSGO na Cersei 2. Provavelmente vai ser um pouco melhor do que isso, por quê? É claro que vai ter um pouco mais aí, de dedicação no jogo, do que um Half-Life e Alex teve, acho que o CSGO Cersei 2, vai ter um pouco mais, de detalhe no mapa em si, porque a gente tem poucos mapas, então acredito que cada mapa vai ter um detalhamento muito interessante, cada parte do mapa vai ser bem única, mas olha só que bacana, já dá pra ter uma noção, pelo menos da miragem, como que seria, todo lugar que tem uma lâmpada, a iluminação parece que funciona melhor, a gente tem, muito mais tecnologia, como se fosse o Minecraft, das antigas, pro Minecraft hoje em dia, realmente mudou bastante, tá ligado? Então, pelo menos eu espero aí do CSGO na Cersei 2, uma melhora gráfica, disso, pra melhor, olha só, essa parte ali do Moscou, como é que tá bem diferente, cheio de luz, muito massa, muito diferente mesmo, eu acredito que esse cara vai lançar mais conteúdo ainda, sobre o mapa miragem, talvez até outros mapas aí, no canal dele, eu vou deixar o vídeo na descrição, tá, os créditos aí estão na descrição, deixa um like nesse vídeo, se você gostou desse conteúdo, e se inscreve no canal, se você quer ver mais vídeos aí da Cersei 2, também ativa o sininho, pra você receber todos os vídeos que eu postar, e acho que esse conteúdo foi bem bacana, foi bem legal, e esse cara aí tá de parabéns, o que ele conseguiu criar, clique em um desses vídeos da tela, pra conseguir aí, mais informações a respeito da Cersei 2, e fica ligado sobre tudo, o que pode acontecer, talvez, 18 de maio, quem sabe, é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, falou!